Fala rapaziada, beleza? O VXS e bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no momento de uma série de Digimon, Digitai, Digimon são campeões E bem galera, a gente pegou alguns Digimon, né? Quase falei Pokémon, meu Deus do céu Bom, a gente viu aqueles Digimon que eu queria, mano Só que infelizmente eu não sabia como pegá-los, né? E bom, eu fui pesquisar, mano Falei, não, chega, chega, eu vou pesquisar, mano E eu achei vários vídeos na internet falando, tipo Explicando como que é o mod Então a partir desse episódio eu vou saber fazer todas as coisinhas Tipo, eu não cheguei a ver o vídeo porque o vídeo tem mais de uma hora, tá ligado, galera? Mas, mano, podem ficar tranquilos que a partir de hoje vai fazer um negócio muito mais da hora, beleza? Então, meu, se você gosta dessa série e quer que ela continue Não esqueça de deixar o likezão, beijar que é muito importante, beleza? Que é nóis Então, vamos lá Bom, pra começar, galera, tá vendo esses megabytes aqui que... Na verdade é só o... Tem o byte e o megabyte, né? O mega deve ser o grandão, né? Provavelmente Bom, eles dropam um Digimon, né? Por exemplo, se eu vim aqui, ó E rebentar esse daqui, ó Rebentar esses dois aqui, ó Rebenta, 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 rebenta Deixa ele, deixa ele, deixa ele, deixa ele Bom, eu não sei como que era feito o megabyte E eu, mano, eu não sei porquê, mas eu não tô no coisa, velho Eu não tô no cheat mode, mano Deixa no recipe Ó lá, vem 64 ainda, mano Vem 64 ainda, meu Deus do céu Ô, filho Ô, filho, jogou aonde? Deu tapa com quem? Hã? Você jogou bola aonde, filhão? Hã? Filhão Bom, se você vir aqui, ó, galera Você vai conseguir evoluir os seus Digimons, ó Se eu vir aqui, ó Ele é level 10, ó 11, 12 Entendeu? Ele evoluiu pra level 11 Só que agora eu não tenho mais coisa, mano Deixa eu relar ele aqui Ah, não, não dá pra relar ele aqui, não Vou ter que pegar mais coisa Vou ter que pegar mais bytes, mano Isso que é o complicado, galera É pegar bytes Deixa eu botar esse algum bom aqui Então, mano, vou ter que pegar vários bytes Pra digevoluir ele, entendeu, galera? Então eu vou ter que pegar vários e vários Opa Dropou um negócio bacana aqui Um Dragon Ship Aqui eu peguei um quê? Um megabyte, ó Um megabyte Vamos ver se isso funciona Vamos ver, vamos ver Ah, mano, virou bomba, mano Virou bomba, mano Eu vou matar ele, mano Na moral que eu vou matar ele Não quero, não quero ele Não quero ele, na moral Na moral Ah, mano Na moral, mano Por que que veio ele, galera? Vai, mata, mata Morre, morre, morre Nossa, tô muito triste, mano Por que que veio o Fica o Bomberman, mano? Eu não entendo, mano Não entendo Por que que veio o Bomberman, mano? A digevolução deu errado, será? Calma, calma, calma Eu não sei o que ele tá dropando agora, mano Não sei se ele tá dropando um cocôzinho Cozinha Ele não morre, ele não morre Ele não morre, ele não morre Ele não morre, ele não morre, ó Ó, ó O que que é isso, mano? Iron One Não Digiter Ah, é choro Ele tá chorando Ai, tadinho Ah, não Não chora Não chora Ah, mano Eu fiquei com dó Ele tava chorando, mano Ah, mano Não chora Não chora Senão eu vou chorar também Ah, mano Eu vou chorar também Ó Fica de boa Ah, mano Eu vou chorar também Por que que você tem um coração mole? Não, mano Ah, mano Ah, mano Não, é só um joguinho Mas eu fico bom Ah, mano Não acontece isso, também Não acontece isso, tipo Olha o tanto de lágrimas que tem nele, mano Só deu um tapa aqui Olha, ele vai começar a chorar também Nossa, mano Juro que eu fiquei com muita dó Tá, aqui eu tenho byte e megabyte, ó Não dá pra você, então, vai Tá, não coisou Calma Senta 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 Meu Deus Ele quase morreu O meu Digimon quase morreu Meu Deus Deixa eu ver se eu consigo até se desgainhenta aqui Calma, 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 calma Calma Vamos ver se eu combo ele Vamos ver se eu combo ele Vamos ver se eu combo ele aqui, ó Ai, como que eu fecho isso? Meu Deus, o que que eu abri aqui, mano? O que que eu abri aqui? Ai, fechei Fechei, 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 fechei Fechei, vem Vem Vem, filho Vem, filho Você não é fera? Você não é fera? Sai fora Sai fora, eu jogo aonde já, filhão Vou tentar matar esse gatinho aqui Vamos ver se eu consigo matá-lo Vai que ele vem em megabyte 90, beleza Só mais alguns cities 85, 84, 83, 82 72 77 Aqui, olha o combo Isso daqui é o combo Até parece eu jogando Sky Wars na época Meu Deus, nossa, não precisa fazer nada Nem me mexer Nem me mexer Só clicar Só clicar Ai, meu espada acabou Agora moeu Agora moeu Agora moeu Acabou o espada, moeu, mano Vai no machadinho mesmo Vai no machadinho mesmo Isso que a gente tá na 1.8 Mas a gente tivesse na 1.9, hein Tivesse na 1.9, tava arrancando o vidro, hein Tava arrancando o vidro, hein Tava arrancando o vidro Nossa, mano Meu Digimon chorou, mano Nossa, eu fiquei com muita dó, velho Sério mesmo, velho Nossa Vai, 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 vai Tomou Vai, 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 vai Caraca, morre logo Ele tá com 4 corações agora, galera 3 2 Ah Chegou Chegou a mulherzinha agora Chegou a mulherzinha agora Chegou a mulherzinha dele Chegou A mulherzinha Chegou a mulherzinha dele, né Chegou a mulherzinha dele Não consegue fazer nada sozinho Blue card Nada Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles Coisas aqui, ó Só pra testar, mano Só pra testar, galera Depois eu vou jogar fora esse Digimon Só pra testar o negócio, ó Depois eu vou jogar fora esse Digimon Só quero testar o negócio aqui dele Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai, vai, vai Nossa, mano Eu gastei quase um Nossa, mais de um pack Só pra recuperar a vida dele Deixa eu ver esse daqui Deixa eu fazer o negócio Dê um pano Olha aqui, mano Não vai de evoluir, não? Ah, mano Eu não sei, mano Não sei Pra mim era assim, mano Todos viram bomba Eu não sei, bro O que é que vira bomba Meu Digimon, galera Por favor Se alguém souber Por favor Deixar nos comentários Beleza? Bom, galerinha Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou, já sabe Deixa que like Fora aí embaixo Que é muito pra gente pro vídeo Ih, pro canal, meu Deus Calma, 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 calma Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, calma, calma Qual que é esse? Meu Deus Que Digimon bonito Digimon bonito, mano Eu quero Nossa, depois eu quero pegar um desse Então eu espero que vocês tenham gostado Galera, já sabe Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Galera, um beijo pra vocês Ah, mano Um beijo Um abraço Quem vai achar meu Twitter Meu Instagram Meu Snapchat Me segue lá Que é nóis Beijo Tô bravo Tchau 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 Tchau